Música Fala rapaziada, beleza? Aqui quem tá falando é o Inês, firme-vindos a mais um vídeo aqui no canal E mano, hoje estamos trazendo aqui uma série nova, um minigame novo, que eu acho que vocês vão curtir muito, demorou? Então vamos fazer o seguinte, se você gostar, deixa o seu gostei, porque esse vídeo aqui bater 15 mil gosteis A gente vai continuar com o minigame, que eu vou ver se vocês vão ter gostado e continuem com o minigame, fechado? Como que ele vai funcionar? É o seguinte, frango, antes de mais nada, é eu contra você, entendeu? A gente não é junto, é eu contra você Ah, não vale Não, é eu contra você, é uma disputa Nossa, o seguinte é o seguinte, frango, quem vai conseguir matar o mob que tá no meio primeiro? O nome da série chama Contra Mobs, então é eu e você contra o mob Hoje o primeiro mob da nossa, né, do nosso gameplay aqui, do nosso gameplay, como que eu posso fazer isso aqui? Nossa série, né? É mais bonito Então, da nossa série é o Boruto Amaldiçoado, mano Que é aquele Boruto que tem o olho normal e o outro é a marquinha do Byakugan, sei lá, a Tencent Gun, não sei o que ele tem Ele tem um olho diferente que não foi revelado ainda, entendeu? Nossa, o olho dele é bonito É, branco, né, clarão Então, só que a gente vai lutar contra ele, por quê? Porque ele tá amaldiçoado, ele tá sendo controlado, entendeu? Hum, e você que amaldiçoou ele? Não, esse aqui é o Boruto do Mal, eu não vi o que amaldiçoou ele, não Essa é uma bruxa Ó, se liga, ó, se liga, eu não ataquei nele, né, fica vendo, ó o que ele vai fazer Ó Ai, ai, corre Ó lá, ó, se eu correr, não, não adianta, porque se eu correr é o que ele faz também, ó, se liga Ele tá mal forte, mano, ó, sente só, eu vou correr, ó Ó, ó Ele tá pra ela Ele tá lançando um monte de Rasengan na minha cabeça Da hora, né? Aham Muito louco, né, mano? Então, a nossa batalha de hoje vai ser contra esse Boruto aqui Mas como que a gente vai fazer? Ela é bem simples, frango, pra galera entender A gente vai abrir Lucky Blocks Mas relaxa, não é essas Lucky Blocks do meio aqui não Só vai zoar o mapa todo É um lugar que a gente tem só pra abrir Lucky Blocks Vem cá, me segue, vem cá Cola aí Ih, essas daqui é o quê? Essas daqui é só enfeite Cola aí, fecha aqui Ah, queria abrir Tá vendo? Aí aqui nesses baús tem Lucky Blocks A gente vai ter 34 Lucky Blocks no total Entendeu? E eu posso começar a abrir? Tanto faz Ah, e eu queria já falar outro negócio também Pro pessoal que tá assistindo Galera, o tema é vocês quem escolhe Então qual vai ser a próxima batalha que vocês querem? Comenta aí, demorou? Hoje eu comecei com o Boruto amaldiçoado Porque eu achei da hora E tal, o Boruto amaldiçoado e tal O Boruto do mal Não sei qual vai ser o próximo que vocês querem Pode ser, sei lá, o Goku Black Qualquer coisa Tá preparado, frango? Já abri, já Tá, vamos lá Então, ó, mano Só assim, sem regras Aquele que matar o Borutão ganha, velho Demorou? Mas e se eu matar e não conseguir te matar? Tem essa? Como assim me matar? A gente não vai tirar PVP É só contra o mob Mas eu queria matar você também Não, pra quê? Porque você é ruim Aí eu tenho que matar você Não, eu sou muito melhor que você Desculpa Gostou? Olha o jeito que eu já tô Caramba, você teve sorte, hein, mano? É, ó, pãozinho Você abriu de 100% já? Abri toda 100% Só que eu não tive um pouco de sorte Aí sim É só isso de Lucky Block mesmo Tá zoando? Aham, é só Nossa, mano Tá tendo boa sorte, velho Eu tenho o maior azar Caramba, eu subo nas coisas É, por causa do Naruto Mano, eu tenho o maior azar com o Lucky Block, velho Tipo, quando eu falo azar, eu falo azar mesmo Já falei pra você que você é ruim Boa, quebrei o mapa Porque eu não consegui matar um Creeper Ó, um bloco de ouro É meu Sai Mas pra quê que serve? Pra trocar no Villager Cadê esse Villager? Ah, não, ele troca só por diamante Nossa, mano, eu tô lascado, velho Vai matar pra matar o Boruto Eu tô mal fraco Eu também Nossa, você tá bem mais forte que eu, velho Explodiu o mapa, tá? Beleza Você tá bem mais forte que eu, mano Ó, eu só peguei sua porcaria Eu tenho o maior azar na Lucky Block Eu não sirvo pra vir Lucky Block Eu só pego coisa ruim É, quando não é pra você Você pega coisa boa Né? Como assim? Não, quando é no troca, você quer dizer? É, quando é no troca Você pega coisa ruim pra mim Agora quando é aí É ruim pra você Quando é pra mim é ruim pra mim É, normal É, aí que eu gosto Só que você também não tá tendo muita sorte não, viu? Não queria te falar isso não Mas você não tá tendo muita sorte não Ai Nossa senhora, o cara arrebentou de ter inteiro Deixa eu voltar pro mapa Toda hora eu tô caindo no mapa Pronto Gostou? É, você, né? Ai, gostou que eu gosto? Ah, consegui Consegui uma coisa boa Finalmente Peguei uma Lucky Potion Não, peguei uma Lucky Potion Não vale, né? Você falou no começo do vídeo O que? Você falou no começo do vídeo o que, frango? Que não vale Eu acho que vale, mano Ele falou Pessoal, não vale Lucky Potion Pra usar contra o frango Não é contra você É contra o Boruto Não, e nem contra o Boruto Não, aí vale Ai, uma Estrela do Nerd Quer me dar uma Lucky Potion Vai, o que que tem? Esse é o do Nerd Deixa a Lucky Potion 100% Nossa, eu não sabia dessa, hein? Ah, pode dar dificuldade zero, hein, mano Um monte de bicho É, dá você Eu terminei de abrir aqui, tá? Eu também Eu preciso Pode uma coisinha Madeira Roubar, né? Madeira Madeira Não, não vale roubar madeira aqui Madeira, não O mapa Você pediu aqui, derrubou Pode parar? Você imbecil? Vou logo te bater também Eu vou aproveitar Explodir o mapa aqui Vou pegar a madeira daqui, né? Pronto, peguei Nossa, eu tô voando, cara Que da hora Como assim? Ah, eu consigo subir no bloco Aí eu sou meio que ninja Ah, tá Aqui você tá voando Não é possível? Olha aí Eu escalo muito rápido As coisas Peraí, aqui Aqui eu também Eu tenho um negócio chamado chakra control Que eu fico mal Pulando mal alto Ó, pronto Só que aqui a gente não vai poder Muito usar isso aí Porque, tipo O Boruto, ele ataca de longe Esqueceu? Ele tem o Rasengan Sim É, tem essa Tem essa, né? E aí, tá preparado pra ir batalhar contra ele? Hum, ainda não Como assim? Você já tá fazendo coisa? Eu tô fazendo a minha armadura, né? Ah, meu Deus do céu Gostou? Eu gostei porque você tá acostumado a jogar uns outros tipos de coisa E você esqueceu um monte De pegar um monte de coisa Eu tô aproveitando Eu não tenho picareta Não, você tinha uma picareta dropada ali, velho Você não pegou Aonde? Não, eu não vou falar mais Nem tem mais Caramba, você rouba, mano Não, eu não roubo Você esqueceu de pegar Você tá roubando as coisas Ah, eu não presto atenção nas coisas É diferente Não sou burro Cadê você, velho? Aonde? Cadê você? Aqui, ó Aqui é onde? Uhul Eu não te vejo Ah, tá Nossa, de diamante Meu Deus do céu Gostou? E aí, tá afim? Vamos lá, vamos lá então Tá preparado pra entrar no Borutão? Tô Certeza? Aham Quer ir você primeiro, então? Não é, não é Os dois juntos? Como assim? Ah, os dois juntos Como assim os dois juntos? Ah, eu pensei que você ia ser Do seu time? Não, não Eu pensei que Ai Não, 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 não Vai deixar ele entrar Meu Deus do céu Quase morri Ou você abre e vai Ou você não vai Mas não é Os dois juntos? Cabeção Não, é você Depois eu Ou eu Depois você Entendeu? Mas E se eu não matar Quer dizer que eu sou ruim Se você não matar Quer dizer que você não matou E perdeu Ah, então deixa ele voltar Lá pro centro Lá, ó Ai, meu Deus do céu Vai logo, frango Ele tá Ele tá aqui na porta Não vai ter como sair Vai logo Entra no Game Mod Sei lá Tá, eu vou Ah, ele foi pro meio Ele foi pro meio Tá, vou entrar Calma aí Calma aí Calma, calma Não entendi a não Deixa eu fazer um negócio aqui Que eu tive uma estratégia Uhum Tive uma estratégia boa Que talvez me dê a vitória Pronto A estratégia aqui foi boa, hein Nossa, a galera ouviu no vídeo Essa estratégia aqui foi boa Imagina Uma espada de pedra Vai lá Foi Aí, vou morrer Game Mod Pronto Vou morrer Eita, Preula Ele tá muito forte, mano Vai, 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 vai Ele é forte, mano É o Boruto Ah, não Dá não Dá não Ah, dá sim Lógico que dá Morri Morri Beleza Morreu Já foi Já foi tua chance já, hein Agora eu posso ir Game Mod 1 Dá licença Pode Ai, deixa eu pegar o Game Mod Senão ele vai matar Game Mod 1 Ele vai Ele recupera a vida Então tem que esperar Vamos ver se ele recupera a vida Vou matar ele primeiro Você tá de Game Mod 1, velho Não, é óbvio Eu vou matar ele primeiro Pra spawnar outro, né Spawnar outro zero Porque esse aqui Você já bateu nele, já Nossa, eu tô com zero de novo Eu tô com zero Tira ele aqui pra mim Tá Pronto Tá tirado Mano, você tá todo de diamante, velho Se eu matar ele, frango Você não vai matar, velho Foi mal Se eu matar ele, frango Você pode esquecer de jogar, mano Eu vou ganhar muito Você não vai matar Ele é muito forte Ele mata muito rápido Ai, eu vou morrer de novo Você já colocou já de volta? Já Não, tinha pego um pra colocar Que tem no baú Tá preparado? Tá preparado? Não, eu tô preparado Tá no Game Mod já? Ah, então Aham Um Ah, você tá vendo aqui Pode Ah, não vai ter como Ah, meu Deus Vou jogar fora Três e Vai Nossa, esse bicho é forte, hein É Tá vendo aí, né Esse bicho é forte Tem que desviar os ataques dele ainda Tá vendo aí? Caramba, ele é muito forte Vai morrer, vai morrer, vai morrer Vai morrer Ele é muito, meu Deus Não, ainda não Ele é muito forte, mano Caramba, o Borutão é muito forte, na moral É, então Pra você ver Nossa, esse bicho forte Nossa, ele me deixou com 102 de vida Zero de vida Meu Deus do céu Mas eu não vou desistir, não Vai morrer, vai morrer Não vou desistir, não, filhão Vou matar Vou matar ele, você vai ver Ah, não, 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 não Ah Corre Beacugã nele Agora, mano, agora vai chegar a grande hora Beacugã Agora você tá lascado, Boruto Pode vir Agora você vai morrer muito, velho O quê? Agora Não, agora você morre Agora ele tá dando rasengan Esse lazarento Mas eu vou continuar arrebentando Tchau, Enê Nunca Sempre Falou Ai, zero de vida Calma Comi, consegui comer a tempo Nossa senhora, mano Nossa Mano, ele deve estar com um pouco de vida Não tá, não Acho que é porque Matei Consegui Consegui matar ele Ganhei Eu sou zika, né Pode falar, né Eu sou zika Pode falar Eu não sou zika Ah, vai sem luckpot, amigão Mano, luckpot não dá nada Esqueceu, só dá velocidade Sim, mas ela ajuda Você fugiu Eu não conseguia fugir Mano, eu pulava e comia comida Fiquei com zero de vida umas 300 mil vezes Então Então Você conseguiu correr pra essa velocidade Sabe qual foi a estratégia que eu falei? Ficar pulando É A estratégia que eu falei também Era dos pãos Eu fiz 31 pães Não, eu tinha pão Mas o que me dificultou É que ele batia E na hora que eu ia comer Ele ataca de longe Acaba o poder É, isso aqui é o zika Pra mim também E aí a sua velocidade Ela te ajuda A minha não Não, eu tava no modo turbo também, né Ela me deixa lento Eu tava no modo turbo também, né Mano, eu matei o Boruto amaldiçoado, velho Muito louco Na moral O bicho é forte, hein Você viu? Os azengãs que ele tava atacando É, então Pra você ver Quer tentar Quer tentar matar um e você junto? Não É, vamos lá, pô Eu não quero ficar perto de você Ó, eu vou spawnar Vai 1, 2, 3 e vamos Vem, frango Calma, eu tô no game mode Vai, 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 vai Me ajuda, frango Vai me matar Vai, frango, vem Quero saber Vem Vai, vai, ataca Boa, boa Vai, vai, vai Ó, quer ver Quer ver que a gente junto Mata ele rapidão? Claro que mata Eu sou forte Nunca Eu sou forte Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, ataca Ai Uuuuh Come peixe Meu Deus do céu Caramba Nazarente, mano Ele me deixa com o maior pouco de vida É, ele me deixa sem nada de vida Nossa senhora Deu um rasengano na minha cara, velho Eles pegam em cheio, hein Nossa senhora Vai, 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 vai Ele tá te batendo Vou morrer Tô tremendo Morri Ah, mano Cê só, cê só morre Matei Boa, matei Consegui matar de novo Nossa, eu tremi muito rápido Nossa, matei, mano Matamos, ó lá Matamos um junto, ó lá Um junto e eu matei eu sozinho Mas no final das contas Quem ganhou Tive uma estratégia agora Que eu poderia ter feito Nossa, mosquei É mesmo Teve o que eu poderia ter feito também Eu tinha os juntos A gente gruda na parede, mano É mesmo Você esqueceu? A gente gruda aqui em cima, né Por causa do nosso A gente poderia ter ficado aqui em cima Esperado a vida recuperar E voltar Só que a vida dele recupera também Esqueceu? Ah, mas a gente também ia recuperar Não, mas aí Ó, eu tinha pensado Eu pensava nessa estratégia aqui depois Quero invocar os Quero invocar os Cagbuxim E também os ajudos Só que na hora eu nem Eu poderia fazer assim, ó Tampar ele Cheio, hein Ridículo Ah, sei lá Você pegou o bloco Você podia fazer o que você quiser A estratégia de qualquer uma Mas enfim, frango O que importa é que quem ganhou O frango Nunca Quem ganhou foi o Miner, né, velho Porque eu sou Zika E você é o frango só Eu falei pra você que ia ganhar Mano, eu ganhei Ó como eu ganhei, velho Full armadura de ferro Você tava todo de diamante Na moral, eu tava bem mais fraco Você esqueceu o que você tinha Lucky Potion Não, mas a Lucky Potion Não ajuda em nada nesse mod Eu acho que você esqueceu O que você tinha Só a velocidade Ô, você tinha Biakugan também? Não Você tinha o que? Eu sou... Clans, né Clans, né Clans, né Ah, você também é burro, né Eu já me criei com Biakugan Pra jogar contra um cara que tem Biakugan Já virei Biakugan também É, eu sabia que você ia fazer isso Eu falei, não, eu não vou Aí... A sua estratégia era Clans Tá bom, né Já que você disse Enfim O que importa é que... Primeiro episódio da série nova E eu ganhei E é isso aí, galera Caso você tenha gostado Deixa o seu gostei Escrete de comentar Que leu todos os comentários Se vocês querem que essa série continue E quer ver uma próxima batalha Contra um próximo personagem Sei lá Goku Black Zamasu É... Sei lá Pode ser qualquer outra pessoa Não sei Um mob do Minecraft Que você acha da hora de algum mod The Queen The King Não sei Qualquer coisinha que vocês quiserem Comente aí Aquele que for mais... Que feio Aquele que for mais votado Vai ser o que a gente vai trazer aqui Demorou, frango? Demorou E quer uma revanche na próxima? Quero mesmo Ah, pra pensar se eu tô revanche Porque você é muito fraquinho Tchau Me bate não, Lazareto Sai Tchau Tchau Tchau